Por enquanto nós vamos temperar essa carne só com a pimenta do reino e o limão, tá? Eu não vou colocar alho, porque na hora que eu for fritar, pode ser que ele queime. E sal vai fazer com que a carne solte muita água. E primeiro nós vamos dar uma douradinha nela, antes de colocar pra cozinhar. Então eu vou dar uma misturada, distribuir bem o tempero. E agora nós vamos dar uma fritada na panela. Então aqui numa panela de pressão, eu vou colocar um pouquinho de óleo, só pra forrar o fundo da panela. Aí distribui esse óleo aqui no fundo. E vou deixar em fogo alto, aguardar com que o fundo dessa panela esquente bem. Então depois que o fundo da panela já aqueceu bem, a panela tá bem quente, tá até saindo algumas fumacinhas. Nós vamos dar uma selada nesses pedacinhos de carne. Eu vou colocar a carne, uma quantidade suficiente só pra preencher o fundo da panela. Aí no fogo alto, tá? A gente vai fritando essa carne. Olha, preencheu o fundo da panela, eu vou aguardar uns dois minutos pra dar uma douradinha. Às vezes nem isso, dependendo do fogo. Rapidinho ela já doura e você já pode estar virando. É só você dar uma levantadinha pra observar. Aí aqui ela já deu uma leve douradinha. Eu vou virar. E vou aguardar o outro lado também dourar. Depois que ela dourou dos dois lados, não é pra deixar fritar muito também, só pra dar uma leve dourada, tá? Eu vou tirar, vou colocar aqui do lado, num prato. E eu vou repetir o procedimento com o restante dessa carne, fritando dos dois lados até acabar. Você deve estar se perguntando, por que eu não coloquei a carne toda de vez aqui e não fritei tudo de uma vez? Porque se eu jogar toda a carne aqui dentro, ela vai começar a soltar água. Então ela vai cozinhar, mas não vai feitar. Então a gente primeiro quer selar a carne pra depois ir pro processo de cozimento. Outra dica também é você, quando você colocar a carne aqui, não ficar mexendo nela o tempo todo. Coloca a carne e deixa, levanta ela assim só pra você dar uma olhadinha se dourou. Se dourou, vira do outro lado e deixa fritar sem ficar mexendo. Se ela começar a soltar água, ela vai cozinhar e não vai dourar. Esse fundinho de panela que fica dá um sabor todo especial, assim, no molho. Dá toda a diferença. Agora eu coloquei em fogo baixo. E aqui eu vou colocar meia cebola picadinha. Três dentes grandes de alho moídos. E vamos dar uma misturada pra dar uma douradinha nessa cebola e no alho. Aí aqui na bacia onde estavam as carnes, ficou essa aguinha da carne. Eu vou jogar aqui também. Aí aqui eu vou colocar um cubo de caldo de bacon, sabor bacon. Duas colheres de sopa de extrato de tomate, não molho, é o extrato, tá? Aquele que é o tomate concentrado, é mais forte. Duas colheres de sopa de shoyu. Vou dar uma misturada. Agora eu vou devolver os pedaços de carne aqui na panela. Se ficar um caldinho na onde você deixou a carne frita, você despecha de volta. Na panela, tá? Porque aqui tá todo o suco da carne. Aí eu vou colocar 50 ml de saque. Eu tô usando o saque, mas se você quiser pode usar cachaça também. Ou se você não quiser também não precisa colocar. Agora eu vou colocar aproximadamente umas duas xícaras de chá de água. Essa água eu já dei uma aquecida nela antes pra apressar o cozimento, né? Eu vou colocar em fogo máximo. Dá uma misturada. Como aqui você já vai cozinhar no caldo de carne e no shoyu, eu aconselho você acertar o sal só depois do cozimento, tá? Porque daí se você errar o sal agora, nesse momento, vai ficar muito salgado. Então espera ela cozinhar, depois você acerta o sal no final do cozimento. Agora eu vou tampar a panela. Em fogo alto, eu vou esperar com que ela inicie a pressão. Logo após o início da pressão, eu vou colocar em fogo baixo. E vou aguardar com que ela cozinhe e for 30 minutos. Após os 30 minutos de cozimento, eu apaguei o fogo, esperei com que a pressão saísse normalmente. E agora eu vou abrir a panela. Aí agora eu vou conferir pra ver se elas ficaram bem cozidas. Vou fazer um teste com o garfo, vou dar uma espetadinha nela. Ela já tá bem molinha. O nankotsu também, que é a cartilagem, também já tá bem molinho, já tá bem cozidinho aqui. Agora eu vou ligar o fogo novamente. Vou colocar em fogo alto. E vou aguardar aqui, ela dando uma apurada nesse caldo, de 5 a 10 minutos aproximadamente, tá? Então, passado aproximadamente 10 minutos que a carne ficou aqui dando uma apurada no caldo, ela ficou assim. Eu acho que o caldo, pro meu gosto, assim, já tá bom. Se você quiser mais sequinho, você deixa por mais tempo, daí você fica observando, tá? E agora é só isso. Nós vamos servir. Agora aqui no refratário, eu vou colocar a carne. Uma boa dica é, pra quem não gosta de fazer com a ponta da costela, você pode estar usando a mesma quantidade de costela de porco. No caso, 1 kg de costela de porco, pra quem não gosta dessa parte da cartilagem. Eu particularmente gosto muito. E por cima eu vou enfeitar com um pouco de cebolinha. Você pode jogar salsinha também. Agora eu vou servir um pouquinho, alguns pedacinhos. Enfeitar com um pouquinho de cebolinha. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, ela tá bem molinha. Essa aqui é a parte da carne. Aí a parte que tem a nankotsu, a cartilagem, também tá bem molinha. E agora eu vou provar. Realmente fica uma delícia. Pra quem gosta de cartilagem assim como eu, fica muito gostoso. Vale a pena você experimentar. A dica é você, quando abrir a panela, testar pra ver o ponto da cartilagem, se ela tiver molinha a seu gosto. Se não tiver tão bom quanto você quiser,